bom pessoal bom dia aqui estou fazendo mais um vídeo pra vocês passando essa informação aqui essa linda fruta que todos vocês conhecem nossos pais conhece muito antiga é uma fruta bastante popular aqui na nossa região tá é uma fruta que ela se encontra em todo o território nacional é uma família de planta bastante grande a família dos araçais das goiabeiras ela faz parte do mesmo dos mesmos grupos tá essa aqui é a goiaba goiaba ela é diferenciada do araçá o araçá é mais miúdos e ele é nativo ele se cresce muito em matas hoje que ele está vindo para a cidade para poder se desenvolver ele está cada dia desenvolvendo melhor ok então essa aqui é o goiabeira ok as suas folhas tá aí da goiabeira tá e nós vamos depois lá embaixo na descrição nós vamos passar mais informação concretizada a respeito das mesmas ok tá aí um forte abraço fica com deus mais um vídeo para vocês